Minha filha Laura chegou aqui no sábado e disse que tinha um filme que precisava assistir. Trabalho de faculdade. Argentina 1985. Eu já queria ver mesmo. Sentei com ela. Ricardo Darin. Me perdoem as sensibilidades locais. O cara é o maior ator latino-americano ao vivo. Vá. A gente tem a Fernanda Montenegro, que é a maior atriz. Vocês já assistiram? Está na Amazon Prime. Em 1985, o procurador Julio César Straceira recebeu a missão de levar à justiça os nove comandantes da junta militar, os homens que governaram a Argentina entre 1976 e 83. É o papel que o Darin faz, o do Straceira. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Esses dois livros. Quem me fez comprá-los muitos, muitos anos atrás foi o Ariel Palacios. Ele é o brasileiro que mais conhece a Argentina que eu conheço. E eu queria ler uma história do país. Esses aqui estavam sendo lançados na época. Foram escritos pelo Jorge Lanatta, um jornalista. Dois volumes. Sempre achei essas capas impressionantes. Primeira parte. Segunda parte. O Lanatta não é um jornalista de esquerda. Mas o que as carpas estão dizendo é óbvio. A primeira parte da história argentina é assim. A segunda é uma derrama de sangue. Trinta mil pessoas desaparecidas. Foi uma ousadia, sabe, o que eles fizeram lá na Argentina. Pouco mais de um ano após a redemocratização levaram os responsáveis pela barbárie aos tribunais. O Brasil estava ainda saindo da sua ditadura. Alfredo Stroessner ainda estava governando o Paraguai. Caramba. Augusto Pinochet ainda mandava no Chile. As pessoas envolvidas tinham medo. Não estava dado que os militares haviam perdido o poder na Argentina. Que os sequestros, as prisões no meio da noite, os porões, que tudo isso tivesse acabado. E, no entanto, eles fizeram. Jorge Rafael Videla morreu aos 87 anos, na cadeia. Foi o principal ditador. No fim da vida, ele admitiu que sabia de tudo que estava acontecendo nos porões. Seu corpo morto foi encontrado sentado no vaso sanitário. Ele morreu com diarreia. Nossos ditadores, todos eles já morreram. Nenhum deles teve de admitir nada. Vários momentos do filme são de segurar as lágrimas. A coisa foi muito barra pesada lá. Mas por trás daquela história de heroísmo tem algo que o filme revela de importante é que não está dado. Os procuradores e os juízes tiveram muita coragem. Ninguém sabia se aquilo ia ser possível. E os militares bateram de frente. Não queriam ser julgados. Ligações para o tribunal o tempo todo ameaçando ataques. Ameaças de todo tipo. Ameaças feitas por gente que batia, que torturava, que assassinava sem remorso. E, ainda assim, eles fizeram seu julgamento. Nesse exato momento, no nosso país, tem uma gente vestindo a versão amarela dessa camisa aqui que está na frente dos quartéis pedindo um golpe militar. Não se conformam com o resultado das urnas. Pelo menos um partido político, o maior partido político do parlamento, já pediu oficialmente que os resultados das eleições fossem suspensos. Tem general da ativa insuflando golpistas. Vai ser assim pelo resto da história? De tempos em tempos os militares vão simplesmente botar a cara de fora e dizer que querem governar? De tempos em tempos uma turma vai dizer, enchi de eleição, quero simplesmente impor quem vai governar? Vai ser assim? O Brasil tem uma oportunidade no próximo ano. A oportunidade de fazer o que a Argentina fez. Precisamos levar levar essa turma à justiça. É só isso. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Essa briga não acabou com as eleições e ela vai continuar. Ela vai continuar no parlamento, vai continuar nas ruas e, principalmente, aqui no Youtube, no Twitter, no Zap, no Telegram, nas redes. Cada assinante que paga 10 reais mensais ao Meio nos ajuda a expandir o nosso alcance. Nós precisamos chegar onde as pessoas mais expostas à desinformação estão e com a linguagem delas, a linguagem digital. Assim, no meio, mesmo, olha, faz toda a diferença. E esse aqui, esse, esse é o ponto de partida. Esses sujeitos de farda, eles usavam na Argentina o mesmo argumento que usam aqui no Brasil a respeito da ditadura, de que era uma guerra. Os procuradores que os processaram não tinham qualquer compromisso com a esquerda. Eram simplesmente advogados e faziam cumprir a lei, era o trabalho deles. Reconheceram que vários dos presos pelos militares eram guerrilheiros e que, sim, alguns desses guerrilheiros usavam violência como método de fazer política. Vejam bem, alguns. Mas não havia trinta mil guerrilheiros na Argentina. Em que lugar do mundo sequestrar alguém é método de fazer guerra? E nenhum. Em que lugar do mundo amarrar uma mulher num pau de arara é método de guerra? Dar choques, espancar, violentar, amarrar um capuz na cabeça e simular fuzilamento. Chamar os filhos pequenos, crianças, e fazê-los testemunhar a tortura dos pais. Isso é o exército argentino. É o que fez o exército argentino. Isso é o exército brasileiro. É o que fez o exército brasileiro. Esses caras de farda nunca pediram desculpas. Argumentam que havia uma guerra. É só sadismo. É só o exercício da maldade pelo prazer da maldade. Impor sofrimento em seres humanos pelo exercício do poder, porque podiam. O coronel Carlos Brilhante Ustra, evocado pelo presidente Jair Bolsonaro no seu voto de impeachment da presidente Dilma, fazia essas coisas. O senador eleito, quase ex-vice-presidente, Milton Mourão, o considera seu herói particular. Ustra foi seu comandante. Temos uma geração de generais brasileiros, de almirantes, de brigadeiros, que se calam a respeito do que ocorreu. Que nos acusam de sermos revanchistas. Não se trata de revanche. Não se trata de vingança. Durante meses, em 1985, os argentinos foram expostos a mais de 800 depoimentos de pessoas. Pela televisão. Gente que sofreu nas mãos dessa canalha. Vamos ser claros, a situação econômica da Argentina hoje é deplorável. Eles não tiveram a sorte de ter os bons governos que nós aqui tivemos a partir de meados dos anos 1990. Seu país nunca se estabilizou de fato após a ditadura. E ainda assim, apesar de tudo, não tem gente de alvo celeste com celular na cabeça, abraçando caminhão, fazendo zig-rail, pedindo ditadura militar nas ruas. Não tem. Também não tem militar achando que pode fazer política por lá. O que fez diferença é isso. Eles sabem o que os militares no poder fizeram. Porque, por uns meses, em 1985, testemunhas desfilaram uma após a outra contando. Porque, no fim, até Videla reconheceu que era isso mesmo. O resultado é que os militares argentinos já acham que o seu dever é garantir a segurança nacional contra potências estrangeiras. Não decidir se um candidato é melhor ou pior para ocupar o comando da nação. É tarde demais para fazermos algo a respeito dos bárbaros que trabalharam na ditadura. Mas, no ano que vem, Jair Bolsonaro é cidadão comum e ele cometeu duas categorias de crimes. Uma delas em violação ao artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e econômicas que visem a redução de risco de doença e de outros agravos. O presidente da república tem a obrigação de fazer tudo ao seu alcance para reduzir o risco de doença. Durante a pandemia da covid, Bolsonaro fez tudo em seu alcance para que brasileiros fossem mais expostos à doença e que lhes fossem negados vacinas e tratamento adequado. Seu segundo crime é contra toda a Constituição. O que institui, logo nas suas primeiras linhas, vou novamente citar entre aspas, um Estado democrático destinado a segurar o exercício dos direitos sociais sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. É assim que abre a nossa Constituição. Bolsonaro precisa ser processado. No momento em que houver novo comando na Procuradoria-Geral da República, é fundamental encarar essa tarefa de frente, para não falar de outro processo no Tribunal Superior Eleitoral por crimes contra as eleições. Agora, não deve ser só ele. Os militares que estiveram no comando do Ministério da Saúde, a começar pelo deputado eleito Eduardo Pazuello, general Três Estrelas da Reserva, devem ser igualmente processados por desvio de função e pelos crimes que decidiram cometer. É muito importante que os generais coronéis-majores, o que for, os militares que estiveram no poder, devem ser processados na justiça civil por crimes que cometeram. O Ministério Público apresenta o seu caso e aí a justiça decide. Nós não podemos perder essa oportunidade por um motivo muito simples. Se ficarem impunes, vão achar que de vez em quando podem voltar. E um dia podem conseguir novamente uma ruptura institucional, um golpe de Estado. A gente precisa levar a séria a democracia. Isso quer dizer, neste momento, usar a justiça. Um julgamento público transparente, com pleno acesso ao direito de defesa, com depoimentos de vítimas também em público. O bolsonarismo não é apenas um governo ruim que passou. É um governo golpista. Um governo que trabalhou duro para interromper o fluxo democrático do Brasil e, na sua saída, instalou no meio da sociedade uma célula radical, violenta, histérica, descolada da realidade e com a qual teremos de conviver por não sabemos quanto tempo. Não tem motivo para fazermos uma anistia, para fingir que nada de estranho aconteceu. De Argentina em 1985 que façamos um Brasil 2023. Tem um comentário da Ana Paula Leme de Carvalho que me dá um bom gancho aqui. Pedro, acompanho o meio há pouco tempo e posso dizer nunca me preocupei com política. Sempre fiquei à margem de informações. No entanto, desde o momento em que senti que o nosso país não poderia mais ser governado pelo atual presidente, sempre fui anti-Bolsonaro, passei a acompanhar o meio. Ana, vou pular os elogios. Você é muito gentil, mas tem uma oportunidade aí no seu início de comentário. Sabe por quê? Porque muita gente é assim. E isso é um problema no Brasil. Uma democracia é sempre tão boa quanto o envolvimento de cada pessoa com ela. E esse envolvimento não quer dizer necessariamente que você precisa ser filiado a um partido político, não quer dizer que você tenha sempre um candidato convicta, que é aquela... Não quer dizer que você saiba nitidamente, ah não, eu sou conservadora, eu sou liberal, eu sou social-democrata, eu sou comunista, eu sou... Não quer dizer nada disso. Quer dizer apenas que... Quer dizer, em essência, que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Quanto mais pessoas... Quanto mais pessoas no Brasil estiverem atentas... O que o Congresso está apurando? O que eles estão aprontando esse ano? O que eles estão fazendo? Quais são as decisões? Quais são os marcos do último governo? Entende? Quanto mais pessoas estiverem prestando atenção nisso, melhor é a democracia. Isso não quer dizer que as pessoas vão concordar, não. Na verdade, quanto mais gente se preocupa, mais as discordâncias vão ficar evidentes. Porque vai ter gente que vai gostar de coisas e vai ter gente que não vai gostar de coisas. Isso é super normal. O motivo pelo qual a gente rodou é que uma quantidade imensa de pessoas que estava desatenta, ao invés de parar para entender o que estava acontecendo, decidiu ir para o caminho fácil de... São todos ladrões. Mas por que há corrupção? Por que a justiça não funciona? Em vez de ser um processo de... Putz, tudo bem, temos um problema aqui. Esse problema está nas regras do jogo. Como é que a gente conserta? Em vez de ser uma discussão racional, virou... Virou um processo antissistema, em essência. Virou um processo... É quase como se as pessoas estivessem dizendo que o problema está na democracia. Se tivesse alguém com mão de ferro, tudo resolvi. Não, pelo amor de Deus, tudo não resolve. Quanto mais poder você dá para uma pessoa, maiores os espaços de corrupção. Quanto mais violência você tem numa sociedade, mais violenta aquela sociedade será. Violência gera violência. Corrupção gera corrupção. Poder em excesso gera corrupção. Então, o bom é a gente ter... E essa é a lógica da democracia. Grupos se alternando mesmo. Mas para a gente ter esse processo de alternância de grupos no poder... Para a gente ter, dentro dos grupos que estão no poder, debates... Como a gente está tendo um bocado agora, está nessa transição. As pessoas estão achando que é ruim. Eu não estou achando não. Estou achando bem interessante. Quanto mais você tem esse debate, tá, mas o que é o melhor? É um caminho assim ou um caminho assado? O que a gente tem que fazer aqui? E quanto mais gente está acompanhando esses debates, cara, quanto mais gente forma opinião, não é muito. E tem tantos caminhos. Você pode abrir e ler um jornal. Você pode assistir um vídeo aqui no YouTube. Você pode acompanhar por uma rede social desde que você saiba quem que você está acompanhando. Entendeu? São jornalistas? São políticos? São cientistas políticos? São pessoas que têm, de fato, algum tipo de autoridade? Ou são pessoas que estão simplesmente tentando te convencer de que um lado é bom e o outro lado é mau. Qualquer um que esteja tentando te convencer. Um lado é absolutamente bom e o outro lado é absolutamente mau. Qualquer um que esteja tentando te convencer disso provavelmente é um mau conselheiro. Porque não é uma disputa entre quem é mau e quem é bom. Mas, neste caso específico, quais são os melhores argumentos para defender uma determinada posição. A gente precisa conseguir retornar a esse debate político baseado em argumentos. E quão mais baseados esses argumentos forem em ciência, em pesquisa, em estudos, em análise de políticas públicas, aí só vai melhorando. Agora, para que isso funcione é preciso que a sociedade cobre esse tipo de argumento. Então, o que a gente tenta fazer aqui no Youtube, através do Mail, é isso. Olha, o que eles estão discutindo é isso. Os argumentos postos são esses. Por que esse caminho pode ser interessante e esse caminho talvez não seja? E vira um troço rico porque você vê, se desce aqui mesmo na janela de comentários, vai ter um bando de gente, por exemplo, quando eu acho uma determinada coisa, discordando de mim. E vira uma discordância interessante porque, como eu construí os argumentos, as pessoas podem desconstruir os argumentos. E vira um diálogo. E vira um debate. E fazer parte desse debate acaba sempre te levando para um lado ou para o outro. Não uma coisa absoluta, mas uma coisa... Eu prefiro ir por aqui. Outro vai preferir ir por ali e não tem problema. O importante é o debate. O importante é a conversa. O importante é que todos nós tenhamos um espaço para o futebol, um espaço para o cinema, um espaço para a namorada, para o namorado. Mas um espaço de tempo também para aquele momento ali do dia, da semana em que a gente se dedica ao que está acontecendo no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Para que daqui a quatro anos eu tenha uma opinião a respeito de em quem votar. Mas uma opinião mesmo do tipo, eu tenho uma tese sobre o que está acontecendo errado. E eu acho que essa pessoa aqui, essa candidata, esse candidato, melhor entendeu e melhor definiu os problemas que a gente tem. A gente só vai ter uma sociedade realmente democrática quando a gente tiver um alto engajamento. E esse ambiente digital aqui é um lugar que tem potencial, sabe? Apesar de tudo, tem potencial de disparar esse engajamento. É só a gente parar de ser maniqueista, não é? Obrigado. Muito obrigado mesmo pelo seu comentário.